Eu não sei o que você está passando hoje, orei por essa mensagem para trazer uma palavra para aqueles que estariam aqui e eu entendo que depois de um ano, naturalmente, naturalmente há um momento que a gente para um pouquinho e pensa como foi esse ano, qual é o balanço que eu tenho deste ano. Eu sei que uma parte de mim, durante muitos anos, foi empresário, já faz 20 anos que eu vivo apenas como pastor, mas antes eu tive 20 anos como pastor e um homem de negócios, eu tinha lojas de departamento, de eletro doméstico, dessas coisas. E eu lembro que o mês de janeiro, ali nos primeiros dias, se achava um feriado para a gente fazer uma coisa chamada balanço. Ali era o que a gente chamava de a hora da verdade. Muitas vezes, durante o ano, muitas promoções, loja cheia e tal, mas não sabíamos o resultado. E é muito importante para o empresário, para o comerciante, terminar o ano e ver lá um azulzinho, ver que está positivo. Quando ver um vermelho é preciso força para começar o ano, para tirar o negativo. Mas será que na vida pessoal a gente também não tem uma coisa assim? Vai chegando no final do ano, a gente dá uma olhadinha para trás. E hoje em dia, mesmo que você não queira pensar, se você faz parte de alguma rede social, as pessoas postam coisas que fazem você pensar. Como é que foi o meu ano? O que é que aconteceu nesse ano? O que é que teve de positivo? O que é que teve de negativo? E foi interessante que, hoje é o último domingo do ano, e eu estava ali na intercessão orando, e também com a minha esposa em casa, e a primeira coisa que eu orei foi dizendo assim, senhor, eu te agradeço, porque o ano inteiro nós tivemos ar-condicionado lá embaixo. Porque às vezes a gente diz assim, puxa, o ar-condicionado quebrou, que coisa negativa para terminar o ano. Não, não tem isso não, queridos. Você tem que entender que com Deus as coisas acontecem ao inverso. É na gratidão durante as provas. É saber que ele nunca perdeu o controle da situação. É saber que aquilo que para o homem é positivo, às vezes para Deus, é negativo. E vice-versa, ele diz, quem é você que julga o servo alheio? Porque muitas vezes para nós alguém está caído, mas para o seu senhor, ele está de pé. E às vezes alguém para nós está de pé, e para o seu senhor, ele está caído. Então a nossa maneira de analisar, humanamente falando, nós temos que entender que muitas vezes ela é falha, porque ela é baseada pura e simplesmente se ganhamos mais dinheiro, se crescemos no trabalho, se conseguimos fazer uma reforma na nossa casa, ou se mudamos de casa, ou se compramos a nossa casa, se o nosso carro é melhor do que o que era. Esse tipo de análise, qualquer um pode fazer, porque somos livres, mas ele não vai dizer exatamente se o seu ano foi positivo, ou se o seu ano foi negativo. Nós tivemos como tema este ano a palavra colheita. E a palavra colheita não diz inicialmente se é uma boa colheita ou se é uma má colheita. A palavra colheita simplesmente diz que a vida sempre fará com que nós tenhamos uma colheita. E essa colheita vai depender do que plantamos. Nós colhemos aquilo que plantamos. E passamos o ano dizendo, se a sua colheita não é boa, dá para mudar. Dá para mudar. Recentemente até postei uma coisinha que dizia assim, se você não gosta do que está colhendo, troca o que você está plantando. Com amor, com muito amor. Pega a mãozinha que está do seu lado e fala assim, se você, por acaso, não gosta do que está colhendo, muda o que está plantando. Amém, queridos? O contrário também é verdade. Se você gosta do que está colhendo, siga plantando essa boa semente. Amém? Mas o fato é que, será que Deus gosta que a gente faça um balanço? Sim. Alguém respondeu sim, e é verdade. Por que Deus gosta que a gente faça um balanço? Porque Jesus nos adverte, os apóstolos nos advertem, os profetas nos advertem que haverá um dia do balanço final. Há um trecho que diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Há outro trecho que diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Jesus disse que vai ter um dia, um momento, em que as ovelhas serão separadas dos bodes, dos cabritos. Uma expressão que ele trouxe para dizer que, apesar de serem animais parecidos, são diferentes. e haverá um dia que haverá um balanço, haverá um medir, haverá algo que vai ser auferido a isso. E qual é a sabedoria? A sabedoria é que, se nós sabemos que isso um dia vai ocorrer, devemos nos preparar. a Bíblia é cheia de casos de análise. Eu quero trazer para vocês poucos exemplos, não vou ter tempo para trazer muita coisa, de uma coisa chamada prestação de contas. Diga, prestação de contas. Eu vou trazer primeiro para vocês o resultado de um homem muito poderoso, um rei, e que esse homem estava celebrando. Quem celebra é porque tem o que? Celebrar. Sim ou não? Quando se faz uma festa para celebrar, que traz amigo, que tem comida, que tem bebida, que tem festa, que tem música, é porque essa pessoa está o que? É jubilante? Ela está dizendo, uau, eu tenho que celebrar. E a Bíblia diz que esse rei poderoso foi medido por Deus. e veja o que foi que aconteceu em Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. No mesmo instante, ele estava fazendo a festa, versículo 2, 3 e 4, eu não coloquei aí o que aconteceu na festa para não ser redundante, mas ocorreu algo extraordinário. No versículo 5 diz, no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Imagine você que nós estamos aqui e de repente ali naquela parte ali em cima das portas, nós começássemos a ver dedos escrevendo. Estranho, sim ou não? Então, olha o que ocorre no versículo 6. Então, se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos o batiam um no outro. O joelho bater um no outro é sinal que a pessoa está o quê? Está morrendo de medo. Não é verdade? Versículo 7. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Ou seja, tem alguma época do ano às vezes que tem gente por aí que procura esse povo. Sim ou não? Para querer saber o que é que significa o que é que vai dar certo. Então, veja que coisa interessante. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia Qualquer que leia esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu rei. Então, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei sua interpretação. Há no teu reino um homem, disseram a ele, que tem o espírito dos deuses santos nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Nessa hora é chamado um homem de Deus chamado Daniel. Veja que Daniel era um homem que já tinha passado por um reino. Agora ele estava passando por outro. Diga assim, reis passam. A palavra de Deus permanece. E Daniel ali era a palavra de Deus andante. Era a palavra de Deus dentro de um homem. Ele sendo confundido por causa dos seus dons com feiticeiro. Daniel não era feiticeiro, Daniel era um profeta, era um homem de Deus. Mas ele vivia naquele ambiente e ele é chamado. E quando ele é chamado, ele dá uma palavra de repreensão ao rei. E em seguida ele fala, esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parcim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Belsazar achava que o resultado, o balanço daquele tempo para ele era positivo ou negativo? Positivo. Ele celebrava. Tem muita gente hoje celebrando no mundo. Tem muita gente hoje fazendo festas, tem gente que amanhã vai estar em iates, vai estar em cidades luzes, vai estar em festas, vai estar espocando champanhe, porque eles têm o que celebrar. Mas será que se eles fossem passados no crivo do santo de Israel, eles teriam o que celebrar? Sabe, queridos, a Bíblia conta vários exemplos negativos e positivos. Eu escolhi um exemplo positivo rapidamente para trazer para a gente, que é a história de um homem que antes de Deus, antes de Jesus, antes de se converter, ele perseguiu a igreja de Deus. O nome dele é Paulo. Ele era Saulo, o nome dele foi trocado para Paulo. E este homem escreve algo que é fruto de um balanço. É quando alguém para e faz um balanço. E, possivelmente, ele faz esse balanço dentro de um cárcere, de um cárcere romano, de uma prisão fétida, de um lugar horrível, de um lugar horroroso, de um lugar que muita gente podia dizer, está aí o homem de Deus, onde é que terminou? Falava que era de Deus, então não era. Olha o que está acontecendo com ele. Veja o que está acontecendo com esse homem. Olha o que está acontecendo. E lá dentro daquele lugar, queridos, em 2 Timóteo 4,6, ele diz, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação. Ser oferecido por libação é porque ele ia ser morto. Só que ele não diz, eu vou ser morto. Ele diz assim, eu vou ser o sacrifício. Eu vou ser oferecido como? Sacrifício. Ele diz, vou ser oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Veja o balanço, veja o balanço. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Que diferença. Um tem uma festa num palácio, num palacete, com mil dos seus nobres. vinho, comida, festa. Pesado foi o teu reino e Deus deu cabo dele e foste achado em falta. Paulo, humanamente falando, não tinha o que celebrar. Humanamente falando, tinha muito para reclamar. Humanamente falando, tinha muito para dizer que ano péssimo. Humanamente falando, tinha muito para dizer que coisa horrível. Trabalhar tanto para Deus e terminar assim. Mas o balanço não era esse. O balanço era positivo. O balanço era alguém que diz assim, eu combati o bom combate. Eu nunca me meti em combates que não fossem bons. Eu nunca lutei a luta mal, a batalha ruim. Eu me meti na boa batalha, no bom combate, que era implantar o reino de Deus. Ô glória! Sabe, queridos, eu estive dando uma analisada, o negócio é tão sério que Deus manda medir tudo de tempo em tempo. Quando foi feito o tabernáculo, ele mandava medir para ver se estava de acordo com o modelo. Porque Deus tem um padrão. Diga assim, Deus tem um padrão? O padrão é Jesus. E se Deus mede a mim e a você, ele não mede por coisas religiosas ou por ganhos ou por perdas, ele mede olhando para mim e olhando para Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? E sabe, meus amados, a coisa é tão séria que até a cidade santa, até Jerusalém, quando o Senhor voltar, quando o Senhor colocá-la, ainda no céu, a Bíblia diz que ela é medida. Olha o que diz a palavra em Apocalipse, 21, 15, 22. Você vai ver que ela tem um padrão, ela tem um padrão. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, a sua muralha. A cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 cúvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As doze portas são doze pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Imagine uma porta que é uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como o vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O que é que a gente deve fazer, queridos? O que é que nós devemos fazer se a gente entende que até os céus medem o padrão que Deus quer que ele tenha? Então não há dúvida, nós estamos sendo medidos agora e nós seremos medidos um dia. A medida de hoje é corretiva, é para nos tirar se por acaso estamos nos desviando da rota, mas um dia será seletiva. Será para dizer se fomos aprovados ou não? O que é que nós devemos fazer então? Eu acho que nós devemos nos medir hoje. Nós temos que ter o hábito do auto-exame. Nós precisamos desenvolver, não anualmente, mas de tempos em tempos, pararmos diante do Senhor e fazer a oração do salmista que dizia sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mal. Então esse é o processo que é importante que a gente tenha. Você quer ter um 2019 vitorioso? Precisa ser um 2019 de auto-exame, com a certa constância. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 28, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é errado, às vezes eu olho para minha esposa e pergunto a ela, o que você está achando disso em mim? Isso não é errado, mas a Bíblia quer que eu e você, que nós venhamos a desenvolver uma capacidade de auto-exame. Não é verdade? Muitas vezes, nas coisas mais simples, a gente quer uma opinião. Coloca uma roupa, aí pergunta a outra pessoa o quê? O que é que pergunta? Está bom assim? Está boa? Está engordando? Está marcando? Não tem essas coisas? Aí depende do que a pessoa disser, poderá ter paz e felicidade ou a grande tribulação. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que eu deveria desenvolver a capacidade de olhar e dizer não está bom e está bom. Sabe quando a gente vai entendendo mais? Apocalipse, capítulo 11, olha, Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2, diz assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o messas, porque foi-lhe dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão os pés aos pés da cidade santa. O que Apocalipse, capítulo 11, está dizendo? Está dizendo o seguinte, existe um instrumento para medir, não é qualquer instrumento, porque como eu disse agora anteriormente, quando nós medimos com o instrumento do mundo, nós temos um resultado, mas existe um instrumento celestial, às vezes você chega em um local e você vê uma super banda cantando, às vezes até música gospel, um show, metais, eu não estou dizendo que é ruim isso, estou dizendo que, às vezes, você vê tudo isso e você pode pensar, uau, que louvor maravilhoso, mas se aquilo é ou não é um louvor maravilhoso, só quem pode dizer é Deus e ele tem uma vara de medir, ele tem algo apropriado para medir. Eu já vi bandas maravilhosas louvando a Deus, louvando ao Senhor, com sopros, metais, cordas, instrumentos retumbantes, com teclados, com vozes, com vidas, eu já vi isso, mas eu também já vi muitas performances maravilhosas que podia ter tudo de clássico, tudo de talento, tudo de música, mas não tinha nada de adoração. E eu já vi pessoas, às vezes, tocando um violãozinho que só sabe tocar três notas, mas quando começa a tocar, chora todo mundo. Qual é a medida? Que medida você vai medir a sua vida? Quanto você tem de dinheiro no banco, é isso que você está medindo, para ver se você tem, está bem ou mal? Dinheiro vem e vai? Como é que você está se medindo? Você fez uma lista no começo do ano, quero aprender inglês, quero aprender espanhol, quero aprender francês, quero emagrecer, quero ficar bem magrinho, quero ser bonito, eu quero terminar aqui, eu quero fazer a faculdade, eu quero terminar o ano com tantos milhões no banco, eu quero não sei o quê. Se essa lista toda for cumprida, eu não estou dizendo que é ruim, mas eu estou dizendo que não é isso que Deus vai analisar para saber se você está aprovado ou reaprovado. Existe uma vara de medir, um instrumento que pertence a Deus, porém ele passa para a mão do apóstolo João. Esse instrumento é de Deus, mas ele passa para a mão do apóstolo João. O que significa isso? O apóstolo João ali significava a igreja, ele representava a mim e a você. Quando Deus deu a ele aquele caniço, aquela vara de medir, aquela régua, ele estava dando a mim e estava dando a ti. Diga assim, eu tenho hoje na minha mão a vara de medir. Olha o que diz Apocalipse 21,15, Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. 11,1 Foi-me dado. Aquela vara de ouro foi entregue. Um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito disponte, disponte e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. A palavra que é usada aqui em grego para esta vara, para este instrumento é calamos. Diga calamos. Essa palavra inicialmente é uma vara feita de uma cana, de um junco. Ela é usada para fazer uma régua. Ele está dizendo o seguinte, me foi dada uma régua de ouro. Diga régua de ouro. Dado a importância que Deus estava dando. Que régua será essa, queridos? Olha o que diz Salmo 119, versículo 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Qual é a régua de medir? Diga a palavra de Deus. Essa é a régua. É a única régua que nós temos hoje em nossas mãos. O senhor nos deu a régua, diga assim, o senhor me deu a régua de ouro. Diga isso, o senhor me deu a régua de ouro. E essa vara de medir está na tua mão. É ela, é ela que deve medir você. Não é Hollywood. não é o padrão que está aí fora. Sim, nós vivemos nesse mundo. Nós estamos aqui. Nós temos que comprar, nós temos que vender, nós temos que ir para vários lugares. Jesus disse, não peço que os tire do mundo. o que Jesus diz é, mas peço que os livre do mal. É ter a capacidade de descer até o mais profundo oceano, mas não permitir que esse oceano entre em você. É como aquele homem que entra com escafandro dentro do mar. Ele está dentro do mar, mas o mar não está dentro dele. Diga assim, eu estou no mundo, mas eu não vou permitir que o mundo entre em mim. E quem é que pode me ajudar nisso? Diga a vara de medir. A vara de medir. O salmista disse, foi bom eu ter sido aflingido. Por que foi bom você ter sido aflingido? Para que eu pudesse aprender os teus decretos. Para que eu pudesse manusear a tua vara de medir. Este ano de 2018 você passou por alguma luta? Este ano de 2018 você passou por algum perrengue? Este ano de 2018 você passou por algum abalo? Teve algum terremoto na sua vida emocional? Você seria capaz de nesse momento dizer assim, naquele momento foi tão duro, mas hoje eu posso dizer, foi bom. Foi bom para que eu pudesse me aproximar de Deus. Foi bom para que eu pudesse aprender mais da palavra dele. Foi bom para que eu pudesse estar mais aos seus pés. Foi bom para que eu pudesse medir com a vara de medir do Senhor e não com a vara de medir do mundo. Sabe, queridos, essa medição tem uma sequência. Diga, sequência. o versículo que nós lemos diz que começa no santuário. Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 1, a parte B diz disponte. Eu quero falar dessa palavra disponte um pouco. Sabe o que significa disponte? O que você acha que significa? Hã? Não estou ouvindo. Está disponível? Para mim é mais que isso. para mim significa se motive, se levante, não passe isso para outro. Tenha disposição, levante-se. E você diz, por que a gente precisa disso? Porque não temos muita disposição de nos auto-medir. é melhor medir os outros. É ou não é? Não é todo mundo que gosta da balança, queridos. Tem pessoas que olham para uma balança e dizem, isso é um instrumento do mal. Isso é maligno. Sabe, queridos, nem sempre nós temos disposição de parar, ajoelhar, orar e dizer, Deus, sou eu e você agora. Só nós dois. Só nós dois. Como é que eu estou, Senhor? Como é que o Senhor me vê? Tem um cântico que a gente cantava aqui antigamente que diz assim, quero ver um sorriso nos teus lábios, Senhor, quando eu me adentro à sala do trono para te adorar. Eu quero ver um sorriso nos teus lábios, Senhor, quando eu me adentro na sala do trono para te adorar. O que é que significa isso? É porque, sabe, queridos, tem pessoas que quando entram na nossa presença, a gente sorri. A gente vê aquela pessoa, a gente se alegra. sim ou não? E tem pessoas que quando entram na nossa presença, a gente fica tenso. Não tem? O pessoal apareceu, você diz, meu Deus, misericórdia. Dá-me forças. Sabedoria e palavras de ensino, não é? Como é que você acha que Deus se sente quando você entra na sala do trono para adorar? Como é que Ele olha para mim, queridos? Será que Ele olha e diz assim, ali é meu servo. Eu conheço os defeitos dEle, conheço suas debilidades, mas eu sei que Ele me ama com paixão, eu sei que Ele me adora, eu sei que Ele é fiel a mim, eu sei que as suas debilidades estão sendo tratadas, e isso não me atrapalha nem me afasta dEle. Entra, meu filho, eu gosto tanto de estar com você. Ou será que quando eu entro, quando nós entramos, quando alguém entra, o Senhor olha e diz assim, eu vou ter que aguentar de novo isso? Você fala, mas Deus fala assim, pastor? Fala. Se você for para o capítulo 1 de Isaías, há um momento que Ele fala assim, gente, eu não aguento mais vocês, eu não aguento mais. Quando vocês levantam a mão para adorar, eu viro o rosto. Quando vocês cantam, perturbam meu ser, perturbam minha alma. quando vocês cultuam, me dá enjoo. Eu estou usando minhas palavras, mas depois você em casa pega Isaías, capítulo 1 e vai ler. Que é mais forte do que eu estou dizendo. Ele diz, não me agrada nada do que vocês estão fazendo, nada. E ele explica por quê. Ele diz, é porque eu não consigo, não consigo suportar ajuntamento solene associado com pecado. Quando você se aproxima, não é porque você é grande, não é porque você é rico, não é porque você é pobre, não é porque você é magro, não é porque você é gordo, não é porque você é branco, negro, amarelo, nada, nada, nada disso me afasta de você ou me aproxima de você. O que me afasta é quando você fala uma coisa, mas você vive outra. E é essa vara que eu preciso aprender a me medir. Você está comigo aqui ainda? Quando ele diz desponte, ele dá uma sequência, ele diz, médio santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. é uma sequência, diga santuário, altar e aqueles que ali adoram. Segundo Coríntios 6,16 nos explica o que é o santuário. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o quê? Santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Primeiro Coríntios 6,19 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Onde é o santuário e o que é o santuário? Diga assim, meu corpo. A primeira coisa que eu preciso medir é meu corpo. e a palavra de Deus quando fala corpo, a palavra corpo, muitas vezes é traduzido por holos. E o que significa holos, pastor? Inteiro. Quando você subdivide, em 1 Tessalos 5,23, fala que o nosso espírito, alma e físico. Em alguns casos, fala espírito, alma e corpo. Esse corpo aqui é a parte material do corpo. Então, Deus quer que eu comece a analisar o meu espírito, a minha alma e o meu físico. Digo, o meu espírito, a minha alma e o meu físico. Então, a primeira coisa que eu tenho que começar é por mim. Diga assim, eu preciso começar por mim. Amém? A segunda coisa que ele pede para a gente medir, o altar. Ele diz, você mede o santuário de Deus e depois você mede o seu altar. Em Gênesis 13,18, diz, Abraão mudando as suas tendas foi habitar nos carvalhais de Manre que estão junto a Hebron e levantou ali um altar ao Senhor. Aqui está dizendo, Abraão foi um homem que morou em tendas. Diga, morou em tendas. O que significa morou em tendas? Ele foi nômade. Deus não permitiu que Abraão comprasse uma terra só, colocasse uma casa ali construída e se fixasse no lugar porque havia uma promessa sobre Abraão. A promessa era, aonde a planta do teu pé pisar, essa terra pertencerá a ti e a tua descendência. Então Abraão precisava o quê? Andar. Tinha que andar. Tinha que caminhar. Quanto mais ele andasse, quanto mais ele pisasse, mais ele tomava posse daquela terra. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Mas quando ele passava um tempo no lugar, depois daquele tempo, chegou a hora de andar. Ele andava de novo. aqui está dizendo que quando Abraão chegou no lugar, que ele se organizou naquele lugar, qual foi a primeira coisa que Abraão fez? Um altar. Existem pelo menos seis acampamentos que Abraão fez mais importantes. Ou seja, que ele ia ficar um pouco mais de tempo naqueles lugares. Em cada um desses lugares, Abraão erigiu um altar. Seis altares. Em cada um daquele lugar. O que é que Abraão estava ensinando a mim e a você? Não dá para viver sem ter comunhão de adoração com o Senhor. Como é que está o teu altar? A segunda etapa que nós precisamos medir hoje, como é que está o meu altar de adoração? Você falou, o que é que é altar de adoração, pastor? É o meu tempo a sós com Deus. Como é que está a frequência que você visita a sala do trono? Você é um visitante ou você é um frequentador assíduo da sala do trono? É isso que Deus está falando. Como é que está o teu altar de adoração? Você se pega em casa orando sozinho? Você se pega tendo um tempinho para escutar um louvor, para cantar um louvor? Você pode dizer, pastor, eu não tenho uma voz muito boa, eu não canto muito bem. Ora, você está medindo com que régua? Pode ser que quando você cante, muita gente feche os ouvidos. Mas pode ser que quando você cante, os anjos abrem os ouvidos. Pode ser que quando você cante, Deus olha para os anjos e fala assim, canta mais baixo, eu quero escutar ele cantando. É isso que eu estou falando. É quando alguém não só canta, mas adora. É quando alguém não somente se ajoelha, mas se submete. é quando alguém não somente diz Senhor, Senhor, mas de fato vive uma vida de servo, de discípulo, que escuta a sua palavra. A palavra de Deus diz que numa empreitada, numa batalha muito grande que o profeta Elias teve, ele quando chega a hora, a hora dele enfrentar aqueles inimigos, olha o que diz primeiro Reis 18, 30b. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Estava em ruínas. Quando eu falo estava em ruínas, isso é alguém que mediu e disse, o altar está fora do padrão. E mais, o altar não serve para adoração, o altar está em ruínas. E por que que o altar do Senhor estava em ruínas? Por que que o altar do Senhor estava em ruínas? Possivelmente porque aquele rei Acabe com a sua mulher demoníaca Jezabel tinha mandado derrubar os altares do Senhor. Mas ouça, aquele altar estava em ruínas porque ele estava em desuso. Desuso. O nosso altar com Deus para ficar em ruínas basta a gente não usar. Você quer um milagre na tua vida? Você quer o poder de Deus na tua vida? Você quer um são de Deus derramado sobre você? Você quer que caia fogo do céu? Se você quer dar uma glória a Deus bem alto? Precisa dar uma olhada como é que está o altar do Senhor. Se está bom, dá uma polida para ficar melhor. mas se tiver ruim não dore a pílula. O profeta não diz o altar estava mais ou menos. O profeta diz o que? O altar estava em ruínas mas ele consertou. Diz a quem está do seu lado ele consertou. Terceiro nível que Deus quer que nós venhamos a medir os adoradores. Aqui diz no versículo que nós lemos dispõe-te mede o santuário de Deus mede o seu altar e mede aqueles que nele o adoram. O que Deus está dizendo? Eu tenho que medir a minha vida, eu tenho que medir o meu nível de adoração, o meu altar, se eu estou fazendo isso e agora ele está dizendo o seguinte, você é o adorador, você é o sacerdote, você é que vai fazer o fogo cair do céu. E agora o que é que eu faço, pastor? O que é que eu preciso fazer? Olha como é que não é complicado, não é complicado, é sério, mas não é complicado. João 4, 24, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem como? Diz esse versículo, diz, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Diz isso para você, diz assim, Deus é Espírito. e importa que eu que sou adorador o adore em Espírito e em verdade. O que é que significa em Espírito e em verdade? O que é que significa em Espírito e em verdade? Queridos, adorar em Espírito é mais do que da boca para fora. É quando você está cantando aqui e você deixa que a mensagem entre no teu Espírito, que alcance até o teu Espírito. Nós, quando louvamos, nós, quando cantamos, muitas das vezes, praticamente todas estamos cantando a palavra de Deus. Esses cânticos poéticos são pessoas que foram atingidas por pregação, por mensagem, por leitura da Bíblia e eles compõem uma canção fruto desse relacionamento com Deus. Adorar em Espírito é tocar nessa unção. É tocar na mesma unção que aquela pessoa recebeu o toque quando ele compôs. É poder se derramar na presença do Senhor. E aí existe algo que nos ajuda. Ele diz, em Espírito e não tem como não ser assim, em verdade. Quantas vezes a adoração não é apenas, porque quando Jesus fala de um homem que estava no templo e ele adorava da seguinte maneira, Senhor, glória a teu nome, que eu não sou como esse publicano que está aqui do lado, pecador. Eu sou alguém que vivo na tua casa. Ora, eu cumpro a lei, eu dou o dízimo, eu blá, 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 eu faço e aconteço. Jesus disse, esse não foi ouvido. Porque essa adoração nem é em Espírito e nem é em verdade. havia um outro do lado, que a Bíblia diz que nem falar ele falava, ele não tinha coragem de falar. Ele abria a boca, ele balbuciava, ele falava de si para si. Ele não tinha nem esperança que a sua voz passasse do teto daquele templo. E ele dizia assim, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse, essa oração foi ouvida. Essa oração foi ouvida. Por que foi ouvida? Porque foi uma oração em espírito e em verdade. Quando eu adoro o Senhor, eu posso, claro que eu não tenho que estar a vida inteira dizendo, Senhor, eu sou nada, eu sou uma coisa ruim. Não é isso. É chegar para o Senhor e dizer assim, Senhor, o Senhor tem me dado tanta vitória e eu reconheço que foi o Senhor. O Senhor me levantou, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado amigos de verdade, o Senhor tem me dado a vida, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor, nada se compara a Ti, nada se compara a Tua presença, me faz ser verdadeiro, me faz falar a verdade para Ti, me faz falar a verdade para mim mesmo. Quando você é verdadeiro para Deus e quando você é verdadeiro para você mesmo, você não terá dificuldade de ser verdadeiro para os demais. Você está comigo aqui? E aí ele traz uma advertência, Apocalipse 11, 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário. Você sabe o que significa isso? Não. A parte exterior do santuário é onde ficavam os gentios, é onde ficavam os outros, diga assim, os outros. Ele está dizendo assim, não meça os outros. Não meça os outros. Aqui ele explica, porque aqui é Apocalipse, ele está falando sobre a tribulação e ele está dizendo que durante a metade da tribulação, esses que estão do lado de fora vão pressionar a igreja, vão perturbar a igreja. E nós temos a tendência de querer medi-los e dizer, veja como eles não são de Deus. Ele disse, isso já está claro, não é teu papel, não é o que eu estou chamando você. Você não foi chamado para medir os outros. Diz para você, diga assim, eu não fui chamado para medir os outros. Em Mateus 7, versículo 1, diz assim, não julgueis, para que não sejais julgado. Isso é tão sério, é assim, pensa um pouquinho, 2018 você julgou alguém, não fala para mim não, só pensa. Você vai ser julgado. É o que está sendo dito aqui. Agora diz mais, pois com o critério com que julgardes, sereis julgado. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Isso são palavras da boca de Jesus, do mestre. Porque vês tu, o argueiro, no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. e apóstolo Paulo, em concordância com o que Jesus disse em Romanos 14, 10, diz, tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos, todos, compareceremos perante o tribunal de Deus. Eu quero terminar essa palavra dizendo a você, você pode falar, o ano terminou, pastor, agora eu não posso fazer mais nada. Eu vim dizer que pode. Basta que me toques, Senhor, minha alma débil, fortalece, se a noite escura está, tua presença me guiará, basta que me toques, basta que me toques, Experimenta cantar essa música, diz, basta que me toques, Senhor, minha alma débil, fortalece, se a noite escura está, tua presença me guiará, basta que me toques, Senhor, basta um toque do Senhor, basta um toque, basta um toque, para que Ele transforme a análise do teu santuário, do teu altar, da tua adoração, para que você possa ser analisado nos céus, e ser dito, eu gosto do que estou vendo, eu gosto do que estou ouvindo, venha para mim, bendito do meu Pai, você é fiel no pouco, eu vou te colocar no muito, vamos ficar de pé, deixa eu orar por você. Pai, 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 Pai Obrigado.